Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje falaremos sobre potência elétrica, um assunto estudado em Física. A potência elétrica está no nosso cotidiano. É um assunto que sempre nos deparamos quando vamos comprar uma lâmpada ou estamos preocupados com o consumo de algum equipamento. Normalmente, quando vamos comprar uma lâmpada, nós verificamos a potência da lâmpada, 100 watts, 60 watts. Nesse quarto, nesse cômodo, eu vou colocar uma lâmpada com maior brilho, menor brilho. Ou quando utilizamos o chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico também dissipa uma certa potência e quanto mais tempo nesse chuveiro, maior a nossa conta de energia. Então, nós nos preocupamos também com isso. Para entender o que é potência, nós precisamos estudar um pouco sobre os circuitos elétricos. Aqui nós temos um circuito, quer dizer, formado por uma pilha e uma lâmpada. Essa pilha, ela fornece uma certa diferença de potencial, então nós temos uma corrente elétrica nesse fio, passando pela lâmpada. Essa corrente elétrica possibilita que essa lâmpada acenda e tenha um certo consumo de energia. Aqui no circuito 2, onde temos a pilha 2, também temos uma lâmpada e podemos visualizar ali pela figura que na lâmpada 1, temos aí um brilho um pouco menor do que a lâmpada ligada na pilha 2. Ali à direita, nós temos a representação desse circuito, então, nós temos uma fonte de tensão, uma certa resistência no fio, uma resistência dissipada no fio e na lâmpada, temos uma circulação de corrente e a representação da lâmpada. Como nós vamos medir uma potência? No caso da lâmpada, que ela tem menos brilho, o que está acontecendo nesse caso? Nós temos uma relação direta entre a energia que ela consome pelo tempo. Então, ali à direita, nós temos potência igual a energia por tempo. Na lâmpada 2, o brilho é maior, então, o que acontece na lâmpada 2? A energia que ela está consumindo é maior do que a lâmpada 1, essa energia para o mesmo tempo. Então, eu tenho uma potência maior na lâmpada 2. A gente mede a potência por energia dividido pelo tempo. A energia é uma grandeza medida em joules. Então, toda vez que medimos energia, tanto em eletricidade quanto em mecânica, na física, utilizamos a unidade joules e o tempo em segundos. A potência, então, ela vai ser dada em watts. Então, quando temos uma lâmpada lá 100 watts, nós estamos falando da potência dessa lâmpada. Ali temos as grandezas, potência, e as unidades watts, a energia em joules e o tempo em segundos. Agora, nas nossas residências, como é medido a energia elétrica? A energia que é medida também, ela utiliza a potência e o tempo. A energia elétrica, então, ali substituindo os valores que nós temos na fórmula de potência, nós temos energia por tempo. Passando o tempo que divide para o outro lado, teremos potência vezes tempo. Então, a energia, o cálculo de energia, é potência vezes o tempo. Agora, no cotidiano, numa conta de energia elétrica medida em casa, o tempo é muito mais interessante usar o tempo em horas do que segundos. O valor dessa energia seria muito maior. Então, para utilizar esses valores, teria uma dificuldade maior. Então, utilizamos a unidade em horas. Então, a grandeza utilizada para a energia seria o watt de potência vezes o tempo. Só que nesse caso, o tempo em horas. Então, normalmente, nós falamos watts, hora. Quer dizer, a energia que eu consumo é a potência vezes o tempo que eu consumi, a quantidade de tempo que eu consumi a energia. A unidade, então, ela de watt e hora, como os valores normalmente são a ordem de milhares, a gente utiliza o dez à terceira. Então, a gente substitui o dez à terceira, quando a gente tem um consumo de mil watts hora, a gente substitui por quilowatts hora. Então, quando você pega sua conta e vê um valor de 162 quilowatts hora, quer dizer que você consumiu 162 mil watts hora de energia elétrica. É uma unidade interessante porque, quanto eu consumi de potência? 162 mil watts foi o consumo de potência que você teve. Esse consumo de potência durante uma hora. Então, você consumiu essa potência. Aqui nós temos também, na potência, alguns múltiplos e submúltiplos. Porque a potência, normalmente, você tem para lâmpadas, para equipamentos do dia a dia, valores em watts. Mas, se você tem uma usina hidrelétrica, um transformador, você vai ter valores muito altos. Ou valores para lâmpadas, para LEDs, para dispositivos muito pequenos e eletrônicas, valores muito baixos. Então, você pode utilizar a unidade básica, que seria o watt. E, à direita, eu tenho os submúltiplos, que são valores para uma potência muito baixa. Então, você tem 1 miliwatt, que seria para potências de 1 vezes 10 a menos 3 watts. Então, você tem um valor muito pequeno, 0,001 watt. Então, você utiliza o miliwatt. Para valores de potência da ordem de 10 a menos 6 watts, a gente utiliza o micro. Uma letra grega, parece um uzinho ali, é um micro watt. E, para 10 a menos 9 watts, a gente utiliza a letra 1, o nano, o N, que seria o nano watt. Então, 1 nano watt significa 1 vezes 10 a menos 9 watts. Já para valores muito altos de potência, quando eu tenho 1 kW, quer dizer, eu tenho 1.000 watts, 1 vezes 10 a 3. Quando eu tenho megawatts, eu tenho 10 a 6 watts. Então, eu tenho a potência 10 a 6. E, quando eu tenho valores de ordem 10 a 9, eu tenho gigawatts de potência. Então, para hidrelétricas, você tem valores bem altos de potência. Aqui eu coloquei um exemplo, então, se você tem 15 kW de potência, você pode representar numericamente por 15 vezes 10 a 3ª watts, ou 15.000 watts. Aqui nós temos um exemplo de potência e uma lâmpada. Então, como a potência que uma lâmpada consome, como isso está relacionado com a tensão e a corrente? Quando eu tenho uma lâmpada de 100 watts, eu ligo ela em 110 volts. Eu tenho um certo consumo de corrente. Como é essa relação? Aqui eu tenho um circuito também em cima, onde eu tenho a tensão U. A corrente circulando, eu tenho uma certa resistência aí de um dispositivo. A fórmula que eu vou utilizar para saber a potência vai ser a tensão que ele consome vezes a corrente. Então, esse dispositivo vai consumir uma certa tensão e vai circular uma certa corrente. Quanto maior a corrente circula, maior a potência que esse dispositivo tem. Quer dizer, quanto mais corrente eu fornecer para uma lâmpada, maior vai ser o brilho dela, a potência que essa lâmpada vai receber. Claro que isso eu tenho uma certa limitação até um certo valor que eu tenho aí determinado pelo fabricante. A potência, então, ela vai ser medida em watts, a tensão U em volts e a corrente I em ampere. Quando eu trabalho com uma fonte, uma corrente, eu vou trabalhar com a fórmula P igual a U vezes I. Eu não vou precisar trabalhar com aquela fórmula que a gente viu um pouquinho ali atrás. Mas, potência é igual a energia por tempo, porque em um circuito eu estou medindo a tensão e a corrente. Então, eu tenho essa relação também em um circuito elétrico. Então, aqui a gente tem uma fonte, a lâmpada ela consome aí 12 volts e eu tenho circulando uma corrente de 2 amperes. Eu sei que a minha potência é igual a U vezes I. Então, eu tenho uma tensão de 12 volts e eu tenho uma corrente de 2 amperes. Substituindo o U por 12 e o I por 2, eu tenho uma potência de 24 watts. Então, essa lâmpada ela tem uma potência de 24 watts aí consumindo 12 volts e uma corrente de 2 amperes. Agora, essa potência que eu tenho em um circuito relacionando a tensão e a corrente, eu posso também medi-la diretamente no meu resistor, verificando a potência que esse resistor dissipa. Quando circula uma certa corrente no meu circuito, vai ser gerado um calor e esse calor é o que a gente chama de efeito Joule. Então, foi estudado aí a corrente em um determinado circuito e nesse circuito essa corrente passando por uma resistência, ele vai ter uma dificuldade nesse movimento ordenado, gerando calor. Então, a gente tem uma relação dessa potência diretamente na resistência, medindo então a potência que está sendo dissipada. A gente sabe aí, pela lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Quer dizer, pela lei de Ohm, a tensão em um determinado circuito, ela vai ser determinada pela resistência vezes a corrente que eu tenho. Essa vai ser a minha tensão naquele ponto. A potência vai ser U vezes I, que é a potência que eu tenho no meu dispositivo. Relacionando essas duas formas, eu tenho P igual a U vezes I e U igual a R vezes I. Aqui em preto eu tenho P igual a U vezes I, nessa primeira linha, e em vermelho a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Substituindo U da potência em preto pela grandeza U, pela relação que eu tenho R vezes I em vermelho, eu substituí, eu tenho P igual a R vezes I, vezes I. I vezes I, quer dizer, corrente vezes corrente, é igual a corrente ao quadrado. Então, na terceira linha eu tenho potência igual a R vezes I quadrado. Então, a potência dissipada em um resistor, eu posso verificar sabendo a corrente que passa pelo resistor. Então, eu tenho a potência dissipada naquele resistor. Eu também posso fazer essa relação utilizando a lei de Ohm, mas agora isolando a corrente. Então, isolando a corrente, eu tenho corrente é igual a U. O R que multiplica a corrente lá no quadrinho, na lei de Ohm, eu passo a resistência para baixo. Então, eu vou ter I igual a U dividido por R. Eu substituo a corrente, U por R, eu substituo ali na minha potência que está em preto. P igual a U vezes I, eu substituo o I pela relação que está em vermelho. O I vale U dividido por R. Então, eu vou ter a relação P igual a U vezes U dividido por R. U vezes U é U ao quadrado. Então, se eu tiver em um resistor a tensão naquele ponto, naquela resistência, eu consigo calcular a potência dissipada naquele resistor. A potência vai ser igual a U ao quadrado dividido por R. Aqui, a gente vai fazer um cálculo com um problema, agora relacionando a tensão e a corrente. Então, temos uma lâmpada ligada a uma fonte de alimentação de 12 volts e ela é percorrida por uma corrente de 0,5 amperes. Qual a potência elétrica que essa lâmpada consome? Então, eu quero saber a potência dessa lâmpada. Eu tenho, então, qual vai ser o meu fenômeno nesse caso? Eu tenho um circuito em que eu tenho uma corrente circulando de 0,5 amperes e uma lâmpada ligada de 12 volts. Eu quero saber, então, a minha potência. Eu coloco meus dados. Eu tenho o valor de U, que é igual a 12 volts. A corrente I, que é igual a 0,5 amperes. Eu quero saber a potência elétrica. Essa é a grandeza que eu quero saber. Eu coloquei P igual com uma interrogação. Qual fórmula eu vou utilizar que relaciona PUI? P igual a U vezes I. Quer dizer, a potência em um determinado circuito é igual a corrente vezes a tensão. Na resolução, eu vou utilizar a fórmula P igual a U vezes I e substituir o U pelo valor dado no problema 12 vezes a corrente, dado no problema também 0,5. Então, a minha potência vai ser igual a 6 watts. Essa lâmpada, então, consome uma potência elétrica de 6 watts. No segundo problema, nós queremos verificar a potência dissipada por um resistor. Nós temos um resistor de 10 ohms e ele é percorrido por uma corrente de 0,2 amperes. Então, qual vai ser a potência nesse resistor? Nesse caso, eu tenho um fenômeno também em que uma lâmpada está ligada e essa lâmpada tem uma certa resistência. Uma resistência de 10 ohms e eu tenho uma certa corrente. Então, nesse caso, a gente vai ter um fenômeno que é um circuito onde eu tenho um resistor ligado de 10 ohms e ele é percorrido por uma corrente de 0,2 amperes. Então, eu vou colocar esses dados. A resistência de 10 ohms, a corrente de 0,2 amperes e eu quero descobrir a minha potência. Qual vai ser a fórmula que eu vou utilizar? Eu preciso de uma fórmula que relacione resistência e corrente para descobrir a potência. Essa fórmula é potência igual a R vezes I². Então, relacionando a resistência que eu tenho e a corrente que passa naquela resistência ao quadrado, eu posso descobrir a potência dissipada nesse resistor. Na minha resolução, eu vou colocar a fórmula P igual a R vezes I². P vai ser igual a 10 vezes, que é a minha resistência, vezes a corrente de 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado é igual a 0,2 vezes 0,2 vezes o 10. Então, na quarta linha, temos potência igual a 10 vezes 0,04, que é a multiplicação de 02 vezes 02. Multiplicando 10 vezes 0,04, temos a potência de 0,4 watts. Essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, onde tratamos do assunto de potência elétrica. E aí E aí E aí E aí E aí